Fala pessoal, bem-vindo para mais um vídeo. Se você é novo aqui, eu sou a Bia e eu sou o Scott. E se você gosta de comer fora, assim como eu, e de um bom desconto, assim como eu, já vai deixando seu like e você vai curtir o vídeo de hoje. Então é isso aí, pessoal. Se você é aquela pessoa que está sempre enrolando a sua esposa para levar para jantar, ela está sempre te perturbando. Pô, amor, queria sair para jantar, não sei o quê. E você, né, dando sempre aquela desculpa. Agora não tem jeito. Está muito barato agora para comer fora. Você não tem mais desculpas. E é isso aí que a gente vai falar. Então é um programa que o governo lançou essa semana e vai até... Dia 31 desse mês. Foi um dia agosto. Foi dia 3, né? Dia 3 foi segunda-feira. É. Até dia 31. Então, como que funciona? Você vai receber desconto nas suas rejeições nos restaurantes, tá? Restaurantes cadastrados, são vários, gente. É muito restaurante cadastrado, né? Sim. Todos os dias, aliás, já tem muitos restaurantes cadastrados e os restaurantes continuam se cadastrando, né? Sim. Então, cada dia, se você atualizar lá, você vai ver mais restaurantes. Gente, é muito restaurante. Incluindo, tem só restaurante e lanchonete também. Então, McDonald's, KFC, Burger King, Pizza Hut. Gente, vários. Tem restaurante. Outros restaurantes mesmo. Italianos. Gente, tem muita opção. Então, eu estou feliz da vida. Porque eu nem precisava de incentivo para querer comer fora, tá? Depois de cinco meses de quarentena, eu não aguento mais cozinhar. Tá, mas o desconto é sempre bom, né? Não, mas eu nem precisava de incentivo para querer sair de casa, gente. Eu não aguento mais cozinhar nem de casa. Talvez, com certeza, outras pessoas aí estão pensando que nem eu. Mas esse desconto é o seguinte, o governo vai te dar 50% de desconto. O governo não. Os restaurantes vão te dar 50% de desconto na sua alimentação e bebida, tá? Durante esse período, esse mês, nos dias. As segundas, as terças e as quartas. Na hora do almoço ou no jantar. Agora, não inclui bebida alcoólica. Não. E isso num valor 50% ou, no máximo, até 10 libras. Então, vamos fazer um cenário aí. A nossa família, por exemplo, casal com duas crianças. Se a gente saiu para comer, nossa conta deu 30 libras. Vamos pagar 15. 15. Ah, matemática tá boa, viu? E se a conta deu, então, 100 libras? Vamos pagar 60? 60. Você não vai ganhar 50% de desconto, mas você vai ganhar 10 libras por pessoa. Então, criança também é pessoa, né? É. Pequenininha, come menos, mas come. Mas conta. Então, 10 libras por pessoa, você vai ganhar de desconto na sua conta, né? No máximo. Sim. Gente, vale muito a pena, então. Qual o nome do programa, do governo? O nome é Eat Out to Help Out. Seria comer fora para poder ajudar. Então, vamos sair para comer durante esse mês inteiro. Só para poder ajudar os estabelecimentos a retomar, né? E eu aqui também, para não ter que cozinhar, né? Aí, então assim, o programa é bem simples. Você não precisa de voucher, não precisa imprimir nada. Nada. Você, se você quiser, você pode entrar no site do governo para fazer uma busca de quais são os restaurantes que estão participando disso. E aí, ele vai te mostrar ali num raio de 5 milhas do postcode, né? Que você colocar, do CEP. Vai te mostrar. Mas você não está restrito a 5 milhas. Você pode ir a qualquer restaurante que você quiser, né? Que esteja participando dessa promoção. A gente botou no nosso postcode, deu quantos restaurantes em volta da gente? Deu 60 e pouco, 62, eu acho. Gente, 62 restaurantes em volta da gente só. E já está valendo a pena. Quantas vezes algum você vai achar que você vai querer comer. Ah, uma boa novidade. Você que é brasileiro, que mora aqui no Reino Unido, aqui na Escócia, e mora principalmente em Glasgow, eu me já despenco daqui perto de Edimburgo para ir para a Glasgow para ir para a chascaria brasileira. E eles também estão participando. Viva o Brasil de Glasgow, estão participando. É, isso é muito bom. Tem outra chascaria brasileira em Edimburgo que é a... Fazenda. Fazenda. Eu olhei no site deles e não tem nada. Por enquanto não tem. Eu estou torcendo, é como o Edimburgo fica mais perto para a gente. Estou torcendo para a Fazenda entrar também, se cadastrar nesse programa. Mas algum desses dias aí, segunda, terça e quarta, até o dia 31, com certeza eu vou em Glasgow. Tem que arrumar um tempo para ir. Então é isso. Aí o que acontece? Você, como eu falei, não precisa imprimir nada. Você pode, se o restaurante estiver com alguma promoção no cardápio, que é muito comum os restaurantes terem promoções aqui, você pode pegar essa promoção e ainda vai ganhar 50% de desconto no final da conta. Isso. Então isso é muito, muito bom. E depois o que acontece? Quem paga essa conta? É, a questão é quem paga essa conta. Não sou eu. Não. É o governo. O governo. É. O governo aí, né? Automaticamente, depois a gente vai pagar também essa conta. É. Mas é bom que ajuda... É verdade. No final quem paga é a gente. Os impostos. A gente vai ter que pagar de qualquer forma, então vamos aproveitar também, né? Eu só vendo o que o governo vai arrumar. Porque primeiro o governo já veio ali com... Quando estavam as pessoas para serem... Perderam os empregos, né? O governo veio ali bancando 80% do salário das pessoas para elas não serem demitidas. Então, assim, tipo, uma medida, né? Que a gente foi até surpreso. E agora com isso... Agora... Fomentar o comércio para o país não quebrar, né? O Reino Unido se mantém ali mesmo a respeito de pandemia. Não sei, ele pagando 50% da sua conta de restaurante, né? Tipo, isso é interessante. Se a conta vai vir depois, então melhor vamos enjoy agora. Eu tô com medo disso. Vamos aproveitar. Tô com medo do ano que vem de botarem lá um imposto. Agora todo mundo vai pagar 40% de imposto. Mas a gente saia para comer ou não, a gente tem que pagar o imposto de qualquer forma. Então, vamos aproveitar. Mas é isso. Então, o estabelecimento, ele só vai pedir o reembolso, né? Para o governo. Então, é simples assim que funciona tanto para o cliente quanto para o estabelecimento. Então, gente... Então, hoje eu até gravei com vocês no McDonald's, né? Quem nunca... Que mãe aí... Quem nunca deu McDonald's para os filhos de janta? Gente, eu sou uma boa mãe, mas eu... Tem dias que a gente... É McDonald's mesmo que vai ser a janta. E hoje foi um dia desse. Nós passamos o dia inteiro na rua, passamos o McDonald's na volta para casa. McDonald's para todo mundo. Então, gravamos para vocês para mostrar como foi o nosso desconto, né? Para vocês terem uma ideia de quanto que a gente economizou. Vamos ver na prática, então, como é que foi. Os restaurantes que estão participando, a maioria deles tem essa plaquinha na porta informando sobre o desconto, né? Mas ele só é válido quando você come dentro do restaurante. Não é válido para drive-thru ou você fazendo pedida pelo online, né? Não pode. Só lá dentro. Esse. Eu também quero. Então, dois. E batata. Uma batata, eu acho uma média. Média? Então, tá. Vai querer média, velho? Aham. Vamos ver. Dois, né? Dois, um. Isso. E um refrigerante. Um refrigerante. O que você acha mais refrigerante? Uma planta média. Bota aí. A gente terminou de fazer o pedido na máquina. Aí tinha dado um total de R$23,38. Aí, automaticamente, a máquina já dá o desconto de 50%. Deu R$11,69. Agora a gente está esperando aqui, na mesa, que eles vão trazer o pedido. Chegou o nosso pedido, então, que deu R$11,69. O bom é que a gente acaba experimentando coisas diferentes, né? Eu peguei uns hambúrgueres aqui que, normalmente, eu não pegaria. Mas acabei pegando para ver se é bom. Mas vieram aí as batatas, mussarela sticks, esse hambúrguer de bacon com frango. Outro double com bacon também. Enfim. Agora é hora de comer. Certo, Marina? Marina já está ali, esperando a hora da taca. O Brian também, né? Então, vamos lá. Agora imagina, se na pandemia eu comi igual uma doida e eu engordei, ficando em casa. Agora que a pandemia acabou, eu vou engordando em restaurantes. Estou lascada. Eu estou precisando engordar, porque estão falando que eu estou mais magrinho. Está magrinho, não está, gente? E eu estou com essa cara de broa. Mas... Estou bem, né? Tem ralado muito. Gente, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que, se você estiver aqui no UK, ou na Inglaterra, no UK em geral, ou aqui na Escócia, ou está chegando esse mês, aproveite, tá? Vai lá, vai no restaurante, curte, prova as comidas tradicionais da Escócia e curta bastante, coma muito. E essa foi a dica, então, de economia para vocês esse mês. E vamos fazer mais vídeos sobre economia. Tem muita coisa aí, já em mente, para a gente mostrar para vocês aí essas dicas boas. Economizar é com ele, gente. Economizar comigo também. Então, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e seguir a gente lá no Instagram, tá? Minha Vida na Escócia, está aqui embaixo. Então, beijo, pessoal. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho